Eu quase me pareço eu Eu quase me pareço lua Me percebo tua por aparição Eu só que me conheço, só Que canto pra ser só, somente nós E a tua identidade é a minha voz A minha identidade é o teu calor A minha força bruta não desata aos nós Que teu carinho atou Nem toda a inteligência desse mundo cão Nem toda a experiência de um professor Nem todas as palavras que definem Explicam o meu amor Eu quase não entendo bem Por que te quero bem e te mantenho aqui Eu quase não entendo ao certo Se tenho feito certo ou se devo partir Me diz que diferença faz Pra quando estamos sós e quando somos um Tão fácil de entender quando se aplica a nós E noite foi fingir que não E a tua identidade é a minha voz A minha identidade é o teu calor A minha força bruta não desata aos nós Que teu carinho atou Nem toda a inteligência desse mundo cão Nem toda a experiência de um professor Nem todas as palavras que definem Explicam o meu amor E a tua identidade é a minha voz A minha identidade é o teu calor A minha força bruta não desata aos nós Que teu carinho atou Nem toda a inteligência desse mundo cão Nem toda a experiência de um professor Nem todas as palavras que definem Explicam o meu amor Nem todas as palavras que definem Explicam o meu amor Nem todas as palavras que definem Explicam o meu amor Explicam o meu amor Explicam o meu amor Explicam o meu amor